Bom, vamos lá. Boa noite. Agora sim, oficialmente. Deixa eu pôr a régua aqui. Tudo bem, galera? Tudo certo ou não? Tirando calor, né? Tudo bem, galera? Bom, vamos lá. Como sempre, eu vou começar a aula de hoje fazendo um breve resumo sobre o que a gente viu na semana passada. A aula toda foi gravada e colocada, né? Com o sábio no YouTube. Então, se você quiser ler aí, eu já vou pelo YouTube. Caso você não encontre, eu só vou falar que eu vou estar com você. É só um resumo mesmo. Pergunta número 1. Alguém aqui se lembra o que é botica? Ou que são as boticas? Alguém? Alguém? Alguém se lembra o que é? Ah, legal. No primeiro momento, boticas eram maletas. Que continham o quê? Tá certo? Medicamentos. Legal. Estes medicamentos eram levados na botica por quem? Boticários. Ah, por exemplo, os boticários. O que o boticário fazia mesmo, além de levar os medicamentos? Boticários. Também é o boticário. Ou era cumprir o papel dos funções. Digamos assim, era o médico, entre aspas, e o, entre aspas, farmacêutico. Legal. Por quê? Alguém se lembra? Por que mesmo que houve a necessidade e esses boticários foram obrigados a ou se tornarem somente médicos ou se tornarem somente farmacêuticos? Alguém se lembra o porquê? Para não acontecer a autopromoção. Para não acontecer a autopromoção, né? Legal. Autopromoção. Ou seja, porque senão eu poderia dar o meu valor, o meu preço, e assim me tornar muito rico e concentrar todos os medicamentos em mim. Principalmente uma parte da autopromoção que tem acesso. Se tiver muito frio, só falar, acho que hoje não, né? Dá o mais frio possível, tá? Vai ficar melhor que a penteatória. Legal. Bom, os medicamentos foram criados ou foram acontecendo, digamos assim? Não se lembra? Alguém quis criar ou foi um resultado de alguma coisa? Foi acontecendo, né? Lembram? A gente falou que, na verdade, a gente tinha os alquimistas, pelos caras que queriam desenvolver a fórmula de gastos da juventude, mais da longevidade e tudo mais. E aí, o que eles foram encontrando são os resultados dos medicamentos que existem hoje. Ótimo, se foram justificando e tudo mais. Tá bom. Quais são as finalidades dos medicamentos? Alguém lembra? Vou dar uma dica, ó. Só para vocês se acordarem. Um, curativa. O que é que essa finalidade tem aí mesmo? E os medicamentos? Curam. Exato. Os medicamentos curam. Por exemplo, se eu tô grimpado, tomo um antigo de pau, vou ficar bom? Sim. Essa é uma das finalidades dos medicamentos. Nós vamos, por meio deles, curar alguém. Qual a outra? Paliativa. Paliativa. O que é que a paliativa fala mesmo? Peritos. Estou no estágio terminal. Nada mais pode me curar. A doença é incurável. Mas eu ainda sinto dor. Minha qualidade de vida, meu princípio está prejudicado. E aí eu tomo um medicamento para aliviar o do seu pimento. Perfeito. Qual a outra? Perdoa. Perdoa. Então, por que você toma? Porque estou dando condições para o meu corpo se proteger do vírus da gripe, sei lá. Então, você está se prevenindo. Você ainda não está doente. Você usa o medicamento como forma de prevenção. Substitua, como a gente falou, essa palavra profilática para preventiva. Então, é uma finalidade preventiva. Ou profilática. Essa palavra é mais chatinha. E a outra? Qual da uma? Apeno isso. Para fins de diagnósticos. Aí a gente citou aquele xalope, ele é bem doce. Incomoda muito pra caramba. Para ver se você tem ou não diabetes. Legal. Isso aqui a gente viu. Alguém tem noção do que são essas fórmulas farmacêuticas? Pode enxutar, né? Como eu falei, aquela passada não perde nota. Quem arrisca? Ó, lembra da dica? Sempre se orientem pelos olhos. O que é uma forma? Por exemplo? Como é que é? O Estado? Pode ser. Tá bom? Tem a ver com o Estado. Consegue dar um exemplo? Legal. A gente tem que mexer com os sólidos? Tem, né? Qual que é o mais famoso? Comprimido. Comprimido é líquido? Não. É gasoso? Não. Ele é sólido. Então, de fato. Eu posso ter sólidos. Bem, outro exemplo, né? Falei em gasoso, mas a gente chama lá. É os óris, líquidos, e por aí vai. Só uma pergunta. A gente já vê os mais detalhes de uma hora suficiente, mas a gente fala sólidos. E um semisólido? Não mesmo, ó. Não é sólido. Então, a minha pergunta é. Que exemplo que vocês poderiam lhe dar de uma forma farmacêutica semisólida? É. Sólido é um bom bebido, tá certo. Tem um bebê famosa que é semisólido. Seria isso, né? Literalmente, semisólido. Aquele deno? Ele é sólido. Ó, o deno. O deno? Aquele deno. Ó, é. Ele é sólido, mas depois ele é sólido. Mas inicialmente ele é sólido, né? Aí, nesse caso, não é. Alguém conhece? Mais boa indicativa, né? Minha boa indicativa. Quem conhece isso aqui? É sólida. É difícil de dizer, tá? A minha também é sólida. É sólida, mas ela que se passa, ela sólida. Não é? Por isso que a gente entende como semisólida. Tá bom? Mas a gente já fez com mais etapas, com mais avançado isso. Então, as formas farmacêuticas, como a nossa colega disse, diz respeito ao Estado. Lucas, me ajuda. Me dá uma analogia para entender. A água. A água pode ser um vapor, um gelo, um líquido, ou pode também estar no seu estado sólido, que seria o gelo. gelo. Então, olha, a água, só para lá, é certo, você não pode esquecer. Pensa sempre como água. Pode ser gelo, pode ser líquida, que é aquela que a gente bebe, ou pode ser, sei lá, vapor, que seria a forma gasosa, por exemplo. Então, o Estado diz respeito às formas, ao jeito que você vai encontrar, nesse caso aqui, o medicamento. para que servem essas formas? que é uma chance difícil. É difícil, hein? Um lado e um lado. Não é para melhorar, manter ou conseguir melhorar. Ah, pode ser, para melhorar a qualidade de vida e tudo mais, mas como é que a gente utiliza formas diferentes? Está certo, é para curar, para melhorar a qualidade de vida, e aí, não é? É para fazer tudo isso, está certo. Mas por que diferentes? Olha só. Por que diferentes que o medicamento pode recarretar? Pode ser, está bom? Pode ser, ainda mais se a gente colocar a condição linda, né? Se a gente colocar novamente. Tá bom. Quem mais? A resposta está no slide, mas vamos só levantar algumas possibilidades. Eu já passo o slide. Quem mais? Quem mais que vocês acham? Aquela aqui faz sentido. Lucas, depende da finalidade. Se eu quero algo que age mais rapidamente, talvez convive-se mais da forma líquida. Por exemplo, de apurência nua. Tá bom? Ou o tipo de pirona. 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 Pode ser? O tipo de pirona. Ou pode ser o tipo de pirona. Está certo. Isso se aplica para todos? Sim, depende da minha finalidade. Tá bom. Exemplos vocês já deram, né? Vamos ver um pouquinho sobre o farmácio farmacêutico. É só um pouquinho mesmo. O palco da aula de hoje são outros dois conteúdos muito importantes. O que pode ser cá? Vamos lá. Olha o que esse slide fala, né? Espera aí. Show. Posso apagar? Tem problema? Boa. A gente parou aqui semana passada. Paramos afirmando que os medicamentos precisam ser usados de forma nacional. Por que mesmo? Porque senão as pessoas se perdem e começam a usar de forma descontrolada. Aí eu lembro. Então, quem conhece quem é? Quem é viciado em remédio? Aí a gente fala. Muita gente pergunta, bom. Por que? Essas pessoas não estão utilizando de forma racional. O que é utilizar de forma racional? Meninos. O medicamento é feito para quem mesmo? Para uma daquelas quatro finalidades. Mas, tudo que fuja daquilo é uma forma irracional. Não faz sentido. Olha, eu só tomo um medicamento para aliviar o sofrimento paliativo. Para. Curar. Curar tipo. Para. Uma medida preventiva, profilática ou para fingir. Tudo que fuja disso é uso irracional. Eu não precisava usar uso do que era viciado, do que era recomendado, do que era, sei lá, por algum outro motivo. Quais as consequências de um uso irracional? Irracional, né? Não o uso racional. Quais as possíveis consequências? Quem consegue me dizer alguma? A dependência. A dependência. Claro. Muito bom. O que mais? Eu não sei. 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 Eu posso ter uma intoxicação. Eu gosto. Quem já falou das superbactérias? Quem sabe o quê? O que são as superbactérias? Alguém tem noção? Esse tema famoso. Então talvez alguém sabe o que é. Quem conhece uma pessoa não se interessa em ser uma pessoa, sabe? Ai, estou com dois verdão, então. Eu vou no médico porque o negócio está tirando. Sobrou um monte de ódio para eu conhecer um pequeno lente, Lucas. Então, eu vou lá. Mas só que, Lucas, só tem cinco comprimentos na cartela. Aí eu vou tomar cinco de nada. E aí, manda. Quais são as possíveis consequências para esse tipo de uso? Que é o uso irracional. Porque você tem que tomar o medicamento com a data certa, do jeito certo, de acordo com o seu peso, e várias outras coisas que é o médico que sabe fazer essa variação. Quais são as consequências de eu, Lucas, bonitão, tomar um medicamento assim, dessa forma? Toma uma garganta, decida tomar. O que isso pode fazer comigo? É legal. Por quê? Totalmente feito. Tá certo. Uma justificativa é não fazer efeito. Mas por que não faz? Não era para fazer? Era. Pode ser. A dose pode ser pequena. Tá bom. Baixa. Tá certo. E tem essas aqui, ó. As superbactérias. Bactérias. Bom, vou fazer um desenho aqui. Usem os olhos artísticos de cruzismo. Vai ser horrível. Mas, ó. Cada varinha azul é uma bactéria, sabe? Um dor de garganta. As bactérias entram no seu organismo, porque você não dorme direito. Não dorme direito. Não praticam atividade física. E aí, as bactérias, como oportunistas, elas pegam a oportunidade de engordir o seu corpo. E se você dorme quatro horas por noite, há três anos, em algum momento o seu corpo vai ficar sujeito a uma invasão. E aí, essas bactérias começam a se multiplicar. O que que o medicamento faz? O medicamento vem aqui e faz isso, ó. Tchau. E começa a matar as bactérias. Faz sentido? Então, Tex, eu dou o medicamento e a sua dor de garganta vai embora. Só que eu, Lucas, não fui no médico. Eu tomei o que tinha na cartela, que é um terço da quantidade de medicamentos. E aí, só deu pra matar isso aqui de bactérias. Vejam aqui, restaram algumas. O que que essas bactérias vão fazer? Se multiplicar. Se eu multiplicar, eu dou a mesma forma. Não. Mais forte. Mais forte. Com isso, super. Posso colocar o nome lá no cartão da Maravilha? É a mesma coisa. Super. Esse super vem no sentido de resistente. Você deu pra elas uma amostra e ela se aperfeiçoa. Opa! O Haroldo pode tomar de novo isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu sou uma bactéria, só que vejam. Com uma cor... Essa cor diferente eu faço ficar com outro tipo, né? Ela vai se mudando geneticamente falando. E agora, você vai no médico, pega o medicamento, que era o médico que o Haroldo tinha tomado, e esse medicamento não vai mais fazer efeito. Um exemplo bem indireto. Mas, essas pessoas têm esse costume. De repente, por não fazer efeito, esse cara vai pro hospital. Esse cara, essa mulher, essa moça... Quando vai pro hospital, utilizam ali alguns outros adióticos mais fortes que eles têm, né? O hospital tem, a equipe do médico tem e tal. Só que nem sempre dá certo. Porque as bactérias do Lucas se aperfeiçoadas de uma forma tão impressionante que nenhum medicamento consegue barralas, eliminadas, matadas, condenadas. O Lucas vai deixar essas bactérias no hospital. Quando um outro paciente tiver suscetível, pega a famosa infecção hospitalar. Ou sepsis, né? Essa infecção hospitalar é facinha de conter? Não. Pode ver que você já tenha ouvido muitas pessoas que morreram de infecção hospitalar. Muitas ou muitas pessoas que fazem cirurgia ou idosos, pessoas que têm um sistema eponológico mais frágil. Não adianta a gente dar antibiótico, mas elas são resistentes. O que a gente tem pra matá-las? Antibióticos, só que não funciona muitas vezes. E aí você tem cada vez mais bactérias que resistem, que são fortes e que não são barradas por medicamento nenhum. consequência, morte. Só da do indivíduo que fazia isso, Lucas? Não. Das outras pessoas também que vão se infectar, porque essa bactéria vai ficar no hospital. Mesmo que a gente tenha todos os processos de infecção hospital, ainda assim ela sempre fica. Tanto é que a gente ouve falar sobre infecção hospitalar por causa disso. Então, veja, tudo começou com uma dor de garganta, que eu, por conta própria, de forma irracional, decidi tomar um indivíduo, ou um indivíduo nesse caso, medicamento. Não tomei como deveria, acabei comprometendo a minha vida e a vida de outras pessoas também. Tá bom? Claro, claro. Em um caso, por exemplo, uma dor de garganta, ou uma refeição de garganta, geralmente eles sempre passam o bem da ocilina. O fato de você estar recebendo sempre a medicação, então está com o cérebro embora, o seu nome está com medo. O que? Pode, boa pergunta. Pode ou não? Boa pergunta. A resposta está aqui. Mas sim, vou responder. O que vocês acham? Todo mundo ouviu o que ela perguntou? Se fizer uma pesquisa hoje, não. Isso. Por quê? Qual que é a grande diferença? O médico vai calcular o timing, o tempo certo. Eu nunca tomei por 4 dias, mas na verdade eu precisava tomar por 14. Deixei de tomar por 10 dias. E esses outros 10 dias a mais seriam os suficientes para matar todo mundo. E aí eu não teria mais ninguém ali para se aperfeiçoar. Por isso que se você, o médico, isso é muito comum. Vamos dizer sucesso. Ah, estou com febre, dor de cabeça, dor no corpo, coriza, fogo... Então, no quarto dia de tratamento, porque eu não estou mais sentindo febre, não consigo mais dor no corpo, não tomando desbosta. Ah, para contar, eu estou com energia. Ah, você acha que eu vou ficar tomando medicamento por mais 10 dias? Não vou nada. Vou deixar isso para lá, porque eu já estou boa. Aí, a bactéria muito astuta não vai se manifestar no seu corpo naquela semana. Só que daqui a um tempo, ela vai se manifestar e aqui sim mais resistente. Eu vi, desliguei. Ah, é verdade. Sério? Eu tive que ir lá para trás e na semana eu tive uma inscrição de nada. Aí eu tinha que tomar um antibiótico. No terceiro dia, cheguei na praia, que eu tinha que fazer, mas ia beber. Carro medicação. É. Aí, na primeira semana, na outra, aconteceu e voltou tudo e ficou um pouquinho pior. Tive que tomar um antibiótico. Eu acho que eu tenho mais que isso. É. E ainda bem que você foi, porque tem gente que não vai, e aí a bactéria fica ali escondida. E o cara acha que, ah, tá bem. Mas tem um antibiótico que tá bom, né? Porque tem isso. Mas não. Na verdade, ela tá se preparando para te dar um golpe. E aí você vai, com certeza, sofrer muito mais e inclusive pode ir com ele. Super bactéria. Isso é importante. Assim, Lucas, excelente pergunto. Por que que eu preciso ir à assistência? Porque o médico vai aceitar medicamento de acordo com o seu peso, de acordo com a sua situação, de acordo, por exemplo, com um tipo de infecção. Isso é diferente. É uma sinusite bacteriana, sinusite, sei lá, alérgica? É uma gripe viral? Sei lá quem que é. Aí ele vai saber e vai te prescrever o medicamento de acordo com a sua necessidade. para que você consiga eliminar essas maquilhas do seu corpo. Por exemplo, tá? Tá bom? Tá por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Claro, claro. O médico, no meu passado, não vamos focar com o meu filho, provavelmente de oito em oito horas. Aí eu esqueci de tomar no meio do dia. Eu posso tomar uma hora da tarde ou eu teria que esperar até o próximo horário? Ó, em tempo, geralmente, depende de quanto tempo, né? Mas geralmente, no máximo, aqui já junto, já entendo em tempo. Até uma hora você ainda pode. Não deveria. Ou seja, isso ainda vai ser recorrente. Ah, não. Ah, querido. Vou no centro. Vou deixar aqui, porque ontem eu tomei uma hora e depois está enterrado. Não podia acontecer algum acidente. O ideal, assim, seria até isso aqui no máximo, né? Mas ainda seria até errado, né? Porque não deveria acontecer. Mas aí você começa a contar uma hora e depois é uma hora e depois... Não, aí você vai continuar. Se for de doze em doze, um exemplo. Era meio-dia. Aí o próximo seria meia-noite. Tomei às treze, posso tomar meia-noite. E esse é o limite. Uma... Perdão. Aqui, né? Uma hora. Duas horas a gente depende, mas já tem uma discussão. Mas é isso que passa. De repente, eu saí para trabalhar com esse remédio. É. O que passa? Eu posso tomar no horário da meia-noite. Pode tomar no horário da meia-noite. Mas, lembrando, o ideal seria aqui. É, mas é muito comum. Pressão alta. Então vamos lá, né? É. Pressão alta. A galera que acha que remédio para pressão alta é alta. Aí, de repente, não. Olha a bonitora, princesa. Está no serviço? E aí... Esqueceu de tomar no remédio das oito. Na onze horas, onze e meia, tá? Começa a ficar um pouquinho mau, assim. Um pouquinho de cabeça. O que será que é a preocupação com o meu filho? Não associa. É preocupação com o meu filho, é o marido que deixou o cachorro no tapete. Sei lá, qualquer coisa. Não associa com a pressão alta. E aí, a pressão vai aumentar, obviamente. Só que a pressão alta, por exemplo, ela é assintomática. Dificilmente você vai sentir alguma coisa. É bem difícil. Só quando tá na casa dos vinte, que você vai sentir dor na nuca, a dor de cabeça, as redes de incômodo, o peito. A pressão alta é astuba, né? Ela é assintomática. E aí, você vai ter, não pode ter esse pico aqui, por não tomar o medicamento, você pode ter um AVC, sei lá. Porque a pressão vai ser tão alta, que vai escorar uma artéria no seu cérebro. Tão forte que foi esse pico. Por que que a gente toma o medicamento na hora certa, né? Pra manter uma linha. Se eu tomo o medicamento no tempo certo, ó. Tem que tomar as dez, sei lá. Tem que tomar as catorze e sei lá. Eu consigo ir mantendo a língua terapêutica. Se eu falo aqui, olha o que acontece. Cai. Eu deixo de fornecer condições pro meu organismo de enfrentar a bactéria, o vírus, ou sei lá, qualquer outro, um chumbo, alguma coisa que esteja no meu corpo. Não posso fazer isso. Por isso que eu preciso sempre tomar a hora certa pra manter essa linha. Quando eu consigo manter essa linha simétrica, é possível conferir isso que eu faço. Ofereço condições pro meu corpo de enfrentar o invasor. Uma bactéria que vira do fundo. Tá bom? Essa questão de definição de 8 ou 8 horas. Quando eu vou conferir 8 ou 8 horas, tem também de acordo com a infecção? De acordo com a necessidade? Tem. Tem. Inclusive com a dose, né? Por exemplo, tem medicamentos que tem uma dose... Você falou da composição, né? Tem medicamentos que tem a composição mais forte. Então, a dose é muito alta pra você tomar um perigo, sei lá, de duas em duas. De quatro em quatro. Não posso. Então, eu vou causar uma sobredosagem. Uma dose muito alta. Em vez de fazer bem, faz mal. Então, eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Tem uma frase que fala assim, ó. A diferença entre... Quem conhece? Talvez eu até consegui me complicar. A diferença entre o veneno e o remédio que é onde? Exato. O medicamento, né? O medicamento, né? A gente sabe que é medicamento, mas é só pra sentir a maltase. Se encontra na dose. Se a dose for muito alta, pode se tornar um veneno. Algo nocivo, prejudicial, que vai ou que pode matar outras condições complicadas pra minha saúde. Se eu tomo na dose certa, pode se tornar um remédio. A gente sabe que é medicamento no veneno no passado, mas... Pra ser pior, pra ser remédio. Vai fazer bem pra mim. Ok? A gente vai falar bastante disso. Então, vamos continuar. Muita tensão de maldade. A gente tem que usar sempre, né? De forma racional. Acima de tudo. Show! Se não for assim, se não for usado de forma racional, podem acabar causando prejuízos, danos, déficits, malefícios, efeitos laterais da saúde. Contudo, se bem administrados, ou seja, de forma racional, de acordo com o que o médico receitou, prescreveu e tal, podem fazer bem que tem grande valor da saúde e a conservação ou a manutenção da vida. Ok? Adiante. Aí, a definição. Isso é forma racional. Aqui embaixo você tem exemplo, né? É a forma ou a apresentação final em que se apresenta o medicamento ao paciente. Depois de uma série de operações farmacêuticas realizadas com o princípio ativo. Bom, o que é princípio ativo? Quem já ouviu falar essa expressão? Acho que muita gente ainda tá ouvindo, né? Vocês já ouviram, né? Alguém sabe o que é? Assim, uma forma simples, não precisamos. Então, o que é princípio ativo? Opa! O que é, gente? É o importante do medicamento? Ou pro tratamento, né? Sei lá. É a substância que me permite ter sucesso terapêutico. Tá bom? Tá isso. Então, é toda e qualquer substância que está presente no medicamento e que vai trazer ou permitir que eu alcance o sucesso. sucesso. Quero um sucesso no sentido paliativo. Vou usar a morfina, o princípio ativo da morfina que vai fazer com que eu alcance o sucesso. O que é o sucesso no caso paliativo? Aliviar sofrimento. Estou com gripe. Vou tomar um medicamento que tem um princípio ativo que vai alcançar o sucesso terapêutico. Aquilo que eu procuro. Quero ficar curado. Então, esse sucesso e a cura só acontece por causa desse cara. Então, é a atividade que permite ao paciente ter acesso ao sucesso terapêutico ou aos benefícios farmacológicos. Tá certo? Mas, percebam que no medicamento, nos medicamentos, existem outras substâncias além do princípio ativo. A gente já falou o nome delas. Mas são os recipientes. A gente já falou sobre isso. E aí, essas formas, então, compostas de princípio ativo, que é o carro-chefe, e de outras substâncias, me permitem atingir esse sucesso de acordo com a minha guia. A gente falou de guia de administração semana passada? Não? Quem consegue me dizer o outro? Vou dar um... Isso! Muito bom! Você falou uma. Quer dizer, na verdade, você falou alguma. Algumas. Hã? Vamos lá, olha. Ela falou oral. Aí, esse... Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu já vou olhar. Mas, sim, tem as vias injetadas. Tá certo. O que mais? Pode ser? Sei lá. Vomor. Nasal. Ocular. Já viram? Colírio. Onde você pinga colírio? No olho. Ocular. Lembra do óculos, né? Vaginal. Anal. Ou, né? Vamos chamar de... Retal. Via tópica. O que é que é uma via tópica? Será? É. Tópica tem a ver com... Assim, com forma simples. Ela não é necessariamente isso. Mas, com a pele. Você aplicar o medicamento diretamente na ferida. É. Estou com frieira. Sei lá. Estou com frieira. Eu vou passar a tomada na frieira. Na micose. Esse é um tipo de administração tópica. Porque eu passo sobre a lesão. Ou sobre a infecção. Sobre o machucado, por exemplo. Legal, hein? E essa aqui, ó. Ah. Se vocês forem pela palavra, eu vou acertar. Sublingual. O que será que é isso? Calzou? Calzou? Resolveu rápido? Apaguei também. Por que a gente usa o medicamento desde debaixo da língua, né? O que vocês acham? Isso. Por que que é rápido? Está certo? Está certo? Porque a gente tem uma... A gente tem uma parte, assim, abaixo da língua. Seguramente, a medicação aí está muito mais rápida. Isso. Né? Essa região abaixo da língua é altamente muscularizada. Ou seja, ela tem muitos vasos. Muitas veias e vazios que, quando eu coloco o medicamento, cai direto, não diretamente, mas mais rapidamente na corrente. Quando cai na corrente, eu fico acasado. É muito rápido. É muito rápido. É bem rápido. Dependendo da dose, dependendo do medicamento, é normal. Eu fico acasado. Eu fico acasado. Eu fico acasado. É. Bom. Então, o digital, a gente faz parte de tempo, as parenterais. Vamos lá. Parenterais. Enterais, assim, tá? A gente vai tomando só disso também. Fiquem tranquilos. Só para adiantar, já para vocês irem entrando. Parenterais. E já vamos falar de via intramuscular. O que será que essa via intramuscular faz? Coloca o medicamento onde, gente? O nome está aí. É, exatamente. Perfeito. E essa aqui, ó. Acertado. Perfeito. Nossa colega falou. Nós vamos voltar para a palavra, mas é isso aqui. Endovenosa. Tá onde? Tá bom. Perfeito. Mais uma via. Via intramuscular dentro do músculo. Endovenosa na veia. E essa aqui? Intradérmica. Dérmica. Intradérmica. Intradérmica. Tá? O que é uma intradérmica? Alguém avisa? Oi? Dentro da... Entravenosa na veia. 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 Ê? Coisa cuida. A pele. Então, essa intradérmica, por mais que você talvez não saia porque, você já adivinha esse do seu celular, professor. É dentro da pele. A gente vai ver as camadas da pele, mas a pele tem três camadas. Uma delas chama derbe. Tá bom? Camada do meio. E aí, essa via intradérmica, o medicamento aplicável é nessa camada do meio aqui. Por esse o intradérmica. Então, esses são alguns exemplos de tias, oral, vaginal, retal, tópica, grasal, hipermustular, hidroberosa, a gente vai ver o mundo do grupo, não se assusta, é só para, eu não gosto de colocar a palavra difícil lá e aí você fica, ah, eu não entendi, só para a gente entender, tá bom? Então, é isso, essas formas são compostas, como a nossa colega falou, que é a composição de precipitivo e outras substâncias para atingir o sucesso terapêutico de acordo com a via que eu utilizar. Vou usar a via oral, como o xarope. Via oral. O xarope é a melhor forma para atender determinada superiência, de acordo com a via de utilização que eu utilizo. É a via oral, eu vou lembrar. Vou perguntar essa mais, se é mais assim. Formatotécnica é a área da responsabilidade dos farmacêuticos que compreendem, olha que legal, a manipulação dos princípios ativos e de outras substâncias que são necessárias para a fabricação de leite carrosa. O que é que é manipular, meninos? Quem já ouviu falar da Suzana e do Estófilo? Isso. Manipular é o fácil que eu quero. Lembra a Suzana? Estófilo matou os pais, foi para a cadeia e mesmo presa, ela era muito articulada e conseguiu manipular o carcereiro, manipulou geral dentro da cadeia. O que é manipular? Fazer o que eu quero com aquilo. Então, no caso da Suzana, manipulou outras pessoas. Os farmacêuticos manipulam os princípios ativos. Ora, queremos desenvolver um medicamento para a X2. Então, nós vamos manipular, tentar encontrar uma forma, mexer nele para que possamos conseguir atingir o nosso objetivo. Vacina. Tem manipulação? Tem, é. Claro. Os princípios ativos não vêm prontos, senão a vacina não teria pronta, né? A gente não teria perdido tantas vidas na pandemia, como você sabe que a gente perdeu. Fala o Brasil, já foi mais de 620, se não me engano, né? Mil anos. Não, 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 porque a gente vai manipular. Olha, Lucas tem uma necessidade. Aí o médico fala, olha a farmacêutica, olha, sei lá, um exemplo velho, pode, teoricamente não pode indicar, mas não sabe o que acontece. E aí o farmacêutico vai lá, manipula de acordo com a necessidade do Lucas, mexe, manipula, usa, volta o princípio ativo para atingir o meu objetivo, tratamento, por aí, por aí. A seleção da farmacêutica, desculpa, é um padrão de grande relevância para a qualidade formado no técnico de medicamento. Traduzindo, dependendo, como o nosso colega falou, o tipo de forma que eu utilizo, eu tenho um resultado mais rápido, mais lento, mais preciso, depende muito do meu objetivo. É isso que esse padrão de gente vai dizer. Para cada objetivo, para cada via de administração, eu tenho um medicamento que pode ser sólido, líquido, gasoso, estressólido, por aí. Adiante. Aí é isso. A ideia aqui é que, enquanto o medicamento é criado, são realizados vários estudos, olha a palavrinha que ela diz, sobre a sua composição e forma, bem como a sua capacidade curativa e velocidade de ação. Por que vocês acham que a gente faz estudos? Por que a vacina não sai logo e a gente sai vacinando geral? De cara, por que não? É isso que eu vou estar falando aqui, olha, a gente faz vários estudos. Por que? Você tem que tentar com soluções, já não tem que tentar com a memória da pessoa. Faz sentido? Você se arriscaria a tomar um medicamento que eu me escondi, olha. Eu estou fora. Nem eu não estou ficando comigo mesmo, né? Não. A gente tem comitês de ética que defendem os direitos humanos, humanos, inclusive o direito à saúde. Então, não é assim, não é bagunçado. A anvisa, teóricamente, bate em cima e precisa se certificar que aquilo que você tomou não vai fazer mal para você. Ou, se fizer, vai ser um efeito colateral que a gente consegue controlar. No hospital e por aí vai. Então, esses estudos visam minimizar a chance de você morrer. Eu vou ter sérias complicações. Então, essa é uma vez que tu armas e vai atingir o medicamento. É, por exemplo, a anvisa, a gente sabe comprar a área. Ela tem uma forma diferente da direção. Por que? Tem estudos e resultados diferentes. Porque são pessoas de diferentes partes do mundo e com populações diferentes que criaram. Por que tem alguns estados, outros, países? Por que não aceitam a coronavírus? Dá uma dúvida alternativa. Pode ser. Por que? Não confiam nos... Não, não, não. Não, não. Não, não. Esse estudo seu aí, esse seu jeito de fazer aqui, não. Não, o meu órgão de vigilância sanitária, o meu país, não aceita esse tipo de estudo. Seu estudo não é válido aqui. Só que a gente não usa o trabalho. Usa só o Pfizer. É muita discussão, mas é, é isso mesmo. Tá bom? Show de bola. Pergunta, olha só. Vamos ver se alguém sabe a mesma coisa. Esse, se a gente não é só o mais. O que são medicamentos? Vou pegar só dois. Dois principais. Referência e genérico. E o que é que eles têm a ver com isso? O que é o medicamento genérico? E o que é o medicamento de referência? Referência seria a primeira linha e o genérico, assim, né? Ah. Isso. Mas, em outras palavras, o que seria? Como assim? A primeira linha seria mais explicada, mais explicada diretamente com o problema. Então, seria a outra coisa. Legal, vai nessa linha. Então, por aí, por aí. Gostei. Quem mais? Muito bom. Você pegou o filme. Quem mais? Pode falar. Não pode, você não pode. Você não é perdoado. Perdoado. É, só o diferencial. Qual é o mais barato? Genérico, né? Eu sou um genérico. Tá bom. Mas, além da questão do preço, a principal diferença deles é isso que o nosso colega falou. Estudos. O medicamento de referência... Vamos lá, vamos lá. Essas são as mesmas, tá? Não é a aula, eu vou falar com mais detalhes, tal, mas só para eu te perguntar. Eu sempre tenho parentes que fazem as perguntas. Eu adoro, né? Mas, menina, eu estou fazendo farmácia. Olha, o que é genérico? Vai ser... Você vai falar, pelo menos alguma coisa, você já vai saber falar. Genérico. Isso, legal. Olha, referência... Genérico. Diferenças entre os dois. Diferenças. Preço. Óbvio, né? Então, vamos pegar o que tem isso aqui. Vou explicar, tá? Tem o poder de fabricação. Principalmente... Opa! Principalmente esses quatro... Esses quatro itens aqui diferenciam esses dois, essas duas linhas de medicamento. Um, preço. Preço de aquisição. E esse preço aqui é outra coisa. O que é preço de aquisição? Quanto eu pago. O que é adquirir? Comprar. Lucas, o genérico é mais barato, né, gente? Então, o preço para que eu consiga adquirir o genérico é mais em conta. E aqui, obviamente, é o contrário. Mais alto. Esse cifrado, esse dinheiro, esse dinheirinho aqui, será que é o preço do quê? Da fabricação. É. Da fabricação. Tá certo. Mas, especificamente, o preço disso aqui, ó. Nesse caminho de atendimento, em média, leva mais de dez anos para ser feito. Por quê? Essa é uma característica peculiar, que só são feitos em casos de doenças inéditas. Então, o coronavírus, sei lá, por exemplo. A gente sabia que ele vem de uma família, que a gente já conhece. Mas, o SARS-CoV-19 é uma outra. Minha, já. É o SARS-CoV-19. Você sabe, é o ouvido da... O que que é que eu vi? Tá comigo, né? E aí, é uma situação inédita. O mundo nunca viu. É um caso perfeito para a gente desenvolver medicamentos de infecção, por exemplo. Acontece muito em vacina e o ventral. Mas, a diferença é sempre isso. Uma situação, uma doença, que nunca viu, que não existe nenhum medicamento. Nós vamos investir dois, três recursos principais. Grana, tempo e capital humano. Pessoas, ou máquinas, né? Testes. Principalmente isso. Grana, tempo, capital humano. Pessoas manipulando o princípio ativo para conseguir atingir o objetivo. Medicamentos de referência custam bilhões para serem fabricados. Porque eu faço estudos... Cadê? Estudos. Geralmente, por mais de uma década. Para conseguir um medicamento. E, às vezes, esse tempo todo. Todo o meu investimento em capital humano, grana e tempo, eu acho que... Dez anos, uns quinze, vinte anos, tentando encontrar a resposta ou a cura de uma determinada doença. AIDS. Sei lá, um exemplo. Uma doença que a gente não tem cura. Uma coisa que a gente não tem. Alzheimer. Quem é que consegue descobrir a cura do Alzheimer? Ninguém. Até o momento. Quanto tempo faz que tem pescadores pesquisando a cura do Alzheimer? Declados. Que, durante todo esse tempo, investiram, entre aspas, perderam grana, tempo e capital humano. Então, medicamentos de referência são aqueles que têm um custo maior de estudos e um custo maior para fabricar. Porque a gente só pode fabricar quando acha a fórmula. Se eu não acho a fórmula, eu não tenho como fabricar. Então, com certeza, eu tenho um custo muito maior para cá. E custo muito maior para fazer estudos. Porque são testes, né? A gente faz. Tá bom. Estudos. Uma outra diferença. Uma outra diferença. Nesse caso aqui, a gente faz muitos testes. Muitos testes. No caso de referência, né? E aqui? O que vocês acham? Grana. Se não, por quê? Se sim, por quê? Aqui a gente gasta mais ou menos tempo de estudos. Menos tempo. Porque o genérico deriva de referência. Então, se eu não investir tanto tempo, tanta grana e tanto capital humano para fazer, no genérico, se eu não ter bem a boca, mas eu não preciso ficar fazendo testes. Porque eu já sei o caminho das pedras. Eu já sei por onde caminhar, porque por 20 anos fizeram medicamento de referência, então eu já sei por onde caminhar. Quando eu vou gastar? Menos do recurso humano, recurso financeiro e estudos, digamos assim, para fazer. Então, o genérico vem desse, deriva do de referência, eu gasto uma quantidade de dinheiro bem menor, porque eu não tenho que ficar fazendo testes, 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 testes para descobrir. Já está descoberto. Eu simplesmente vou fazer novos testes porque eu vou deixar mais barato. Por que custar mais barato? Por isso. Esse aqui custa muito caro porque a gente investiu por 10 anos, né? Você acha que uma coisa que eu investi por 10 anos vai custar barato? Não vai. Mas uma coisa que eu fiz em um ano, no genérico, por exemplo, é muito mais acessível. Então, não vai custar tanto, inclusive, para a gente adquirir. E o tempo de fabricação, obviamente, o genérico é o termo mais rápido, né? Porque eu não tenho que ficar fazendo testes. Então, eu tenho que ficar fazendo testes. Eu já estou com ele agora, eu já estou com o resultado. Porque eu já tinha convênio, excelente, remédio, já não sei o SUS. E é comum você ver o nosso bórum, né? O veterinário dos laboratórios, o veterinário dos remédios e tal. Enquanto o veterinário dos remédios, o SUS é sempre uma olhadadina. Você chega lá no momento, não lembra? Por sempre o G é um grandão lá, né? G. Isso. G e G? Genérico. Genérico. Tem diferença? Não, eu acho que não. Quem acha? Não quero ser por aí. Mas, assim, vamos lá e passa, como eu falo. Ao pé da letra, teoricamente, de acordo com essa explicação, deveria ou tem diferença? Será que é como vocês acham? Eu acho que eu consigo. Quem acha? Quem acha que sim? Mais fácil, você não conseguiu ver. Quem acha que não? Eu tenho diferença de... Por exemplo, tem um que é melhor, o outro é pior? Eu, personalmente, não vou falar de veneza. Não. Tem que ficar bravo, tem que ficar bravo. Tá bom. Mas, enfim, assim, entende? Assim, eu sei lá, ou fulano é pior, ou é melhor que o Bertano. Teoricamente, não. Por quê? Esse veio desse. O que acontece é que você tem, realmente, um preço menor, porque a gente não perdeu ou investiu tanto tempo para fazer. Mas, teoricamente, esse aqui faz o mesmo efeito que esse. Tanto é que... Por que é que o governo realmente distribui esse? Ou vocês acham que a visa deixar ele distribuir o medicamento que vai fazer a nova formação? Isso marcou outros princípios da visa, porque a visa tem o papel de controlar tudo o que chega para você. Por que é que a vigilância é barata no... Pode ser o personalmente mais chique de liberão. Vai lá no UNA, Pulo Santib, tá? Esse medicamento, esses grandes restaurantes, quem tem dinheiro. A visa vai lá, o fulano. Por que é o gerente aqui? Eu sou gerente. Quero ver sua cozinha. Tá, mas eu só estou no UNA. Não me importa. Eu quero ver as condições que você fabrica o alimento para o seu cliente. Mas eu só tenho um sorriso. Não me importa. Então, a visa, teoricamente, tá, gente? A gente sabe, eu sei, tudo isso. Mas o papel da visa é controlar tudo o que chega até a população. E a população não quer permitir que algo ruim chegue, tá bom? Mas tem gente que prefere de referência. Tem, né? E tem gente que prefere de outro tipo. Olha, eu falei dele, porque a gente vai falar desses três numa aula. Então, assim, uma escalinha seria, geralmente, aquilo eu falo, né? Primeiro, o mais caro, referência. Depois, o similar. Vamos lá, de novo a palavra. O que é o similar? Parecido, semelhante. Semelhante a quem? Ele é a origem. Dele se derivam, se destinam, similares e genéricos. Então, o similar é mais claro que o genérico, porque ele se aproxima. É similar, mais parecido, tem gente de referência, por isso que ele é mais claro. Então, olha, esse caminho, referência, número um, similar, de novo abaixo, e o genérico é mais acessível. Lucas, mas eu só gosto de referência. Tem problema? Nenhum. Só gosto de genérico. Tem problema? Nenhum. Porque partem do princípio de proteger a sua saúde. E mesmo esses dois que são mais baratos, derivam ou vem o nosso cara aqui, que a gente gastou capital humano, gastou recursos, né? Grana e gastou muito tempo para fazer. Então, é algo certo. Tá bom? Esses dois direcionais, similares e genéricos, mas, no caso, se formou economicamente, na tabarada e em carne, tem a diferença. Tá atrapalhando aqui, ou? Não sei. Por que você acha que tem muitos representantes de grandes farmácias que... Quem foi? Falou que foi, por exemplo, tá falando. Você falou, né? Quem já ouviu falar, olha... São loufim. Eu vou falar desse lado pra agora. Médula aí. Tem outros grandes, né? É... Minha sogra trabalha com um cara que era funcionário daqui, né? É... Esses caras... É uma empresa absurdamente rica, na casa dos 400 bilhões de reais gerados anual. São 400 bilhões de reais gerados anualmente. Esses caras trabalham... Uma parte da sanofia trabalha somente com doenças raras. Por quê? Lembra? Tem que ser uma coisa inédita. Você acha que, geralmente, tem engenharia com uma doença rara? Não. Então, qual que é o foco deles? Somos únicos ou quase exclusivos. Mas o nosso laboratório, o nosso time, investe muita grana. Muitos... Muitas pessoas capacitadas, capitão humano elevadíssimo. Tente com doutorado, voz-doc, faz 50 anos... E muito tempo pra desenvolver. E aí, nesse patrão da minha sogra, ia de consultório em consultório, eles faziam... Eles tomavam uma cartela de clientes. Aí eu sei que você é uma pneumologista. que trabalha com uma doença rara, pulmão de criança. Se é uma pneumologista infantil, sei lá. Então, eu vou no seu consultório, me apresento como representante da sanofia. E falaram... Você trabalha com a doença X? Sim. Então, aí eu vou... Apresento a minha proposta. E como é uma doença que é difícil acesso à doença, ou você tem dificuldade de encontrar medicamentos no mercado disponíveis, geralmente você fecha comigo. Então, o patrão dela tinha carro, tudo da empresa. O salário altíssimo. Tudo muito. Porque esses carros investem. Porque a indústria farmacêutica não estava em os setores mais ricos do mundo, né, gente? É a humildade. Principalmente a válida munheta de pandemia e tal. Então, assim, atrapalha o bolso deles? Atrapalha, com certeza. Mas o foco deles não é fazer medicamento que todo mundo conhece. Não é fazer... Osartana. Não. A gente vai trabalhar com doenças raras, porque quanto mais raro é, mais eu sou procurado, né? Por exemplo, por que que... Por que que a agenda do carnal está explotada? O palestrante carnal. Você encontra um carnal em todo lugar? Que aqui em Ribeirão não tem algum carnal? Um cara com a capacidade intelectual dele? Não. Dificilmente. Tem alguém com o João Portela? Não. Lógico do Barro Fio, que é o quarteto lá, mas não tem. Na área deles, o lugar que você vai escravar, não tem um grande carnal. o cara aqui, olha lá, o cara, o cara aqui da Unicamp, o professor de história, é esse, cara. Quanto mais raro você é, mais aumenta a procura. E você pode dar o preço que você quiser. Quer lembrar? Na época que o presidente, ele cobrava um papel do papel palestrante. Podia dar, podia cobrar. Porque o que ele falava, quase ninguém falava e o cara cobrava. É basicamente isso. Também medicamentos. Por que que o Neymar ganha 500 milhões de reais por ano? Por causa de que a gente não tem o Neymar em toda a seleção. Tem a discussão, né? Se ele é bom ou não, mas o cara conseguiu fazer um marketing de um jeito que ele é a camisa da espécie de E ganha muito a dano. Então a ideia é essa. Quanto mais raro eu sou, mais eu gosto de carimbo, porque eu coloco o meu preço se você quiser ser curada. Ou se eu médico quero também me tornar referência por tratar determinada doença, eu tenho que comprar de você. E aí a gente fecha com a porcelia. É bom pra você, farmacêutica, a indústria farmacêutica é bom pra mim também que sou um especialista. Tá bom? Então, ó, referência. É mais caso por causa disso. Mas eles originam os similares, os similares são mais próximos de referência, portanto, mais caros, né? Não, 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 não. Essas são esses quatro alinhamentos e também se derivam com a deles que, né? Que originam os genéticos. Tá bom? Seguindo. Nossa, vou olhar pra esse patinho do trem reche. Vamos lá. Então, são realizados vários estudos, a gente já viu três milímetros de medicamentos sobre a promoção, forma, igual a sua capacidade curativa e velocidade de ação. A nossa colega, por exemplo, colocou medicamento debaixo da língua, nem lembro o que aconteceu. Velocidade de ação do mecanismo do medicamento no meu corpo. Por conta disso, alguns medicamentos são formulados para serem utilizados via na boca. Outros são injetados em tramosumar, a gente já viu o terreno do músculo, né? Ou endovelosa, tá bem? São medicamentos com velocidade de ação maior que a gente é diretamente na corrente de sangue. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Como eu já falei pra vocês. Depois disso, depois que a gente escolhe a linha, oral, nasal, metal, vaginal, tópica, né? Onde for a linha, pra onde o fármaco vai ser colocado no meu corpo, vai ser colocado no meu corpo, quais as propriedades que a gente vai querer que ele tenha, qual que é o precipativo? Quais são as substâncias que fazem parte desse medicamento? Aí sim, a gente vai escolher os existentes. São os caras que dão forma, que dão volume, de ônibus tinha os medicamentos. A gente vai falar disso, não é legal. É o precipício. É como se fosse no bom português, entendão mal, encher a inguíça. O que é encher a inguíça numa prova? Quem sabe? Escreve cinco páginas da mesma coisa. Fica mudando as palavras para falar a mesma coisa. Encher a inguíça, dá volume. Esse exigente tem um bom português. Esse objetivo, dar volume, complementar a composição desse medicamento. Agora a gente vai para uma parte legal. Primeira pergunta, agora é outro tema, né? Isso que eu já falei com vocês, mas a gente acabou de ter a aula. Meninos, vocês acham que não é um outro empregado, mesmo que é qualidade. Qual é o diferencial? Qualidade no atendimento, por exemplo. Quem acha? Tá bom. Alguém acha que é uma obrigação? Quem acha? Você? Tá bom. Por que é uma obrigação? Que vocês acham assim? Tá certo, uma obrigação, né? Assim, você minimamente tem que ter qualidade, senão, eu não posso falar, né? você vai ao restaurante ficar com comida azeda? Não. Vai lá? É mais barato, eu não vou. Não vou. Mas é, é mais impor, é assim, não, eu não vou comer comida azeda. Vou passar mal? Ou nada? É, é, de graça, tem razão da peste, né? Tá bom. Qualidade vocês acham que é uma coisa mais objetiva ou mais subjetiva? Tipo assim, depende muito de quem olha ou não. Você iria num restaurante comendo escuro? Não. Mas vocês sabem que tem um restaurante assim agora, né? Quem sabe? Não, não, não. Não, não. não. Não, É, aqui não tem como, né? Para o projetor. Imagina você, isso com o escuro, não, não, deu. E aí você, não, não, Essa é a graça da coisa, é, que é um pulo. Agora, vocês iriam? Não, 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 quem iria? Não, não, Mas, é uma tendência fortíssima em lugar para dar uma nota com isso. Por quê? Qualidade é subjetiva? Você comeria brinca com a minha esposa, ela ver se ela colocou jamais, iria ver se eu iria com toda certeza. Num restaurante, onde você fica sentada, sentado, e tem peixe passando no seu pé, como se você estivesse dentro de uma piscina, e aí tem peixes passando, quem iria? Eu iria. Mas você iria também? Você iria. Na hora, imagina se ela comendo, ela passou uma carpa no seu pé. Eu iria. Qualidade é subjetivo, mas eu só consigo agradar o meu cliente se o meu serviço é, tem qualidade. Não, geralmente, cliente procura um serviço para atender as suas necessidades. Um restaurante que tem luz, todo lugar tem. Um restaurante que tem piso firme, todo lugar tem. Mas o restaurante tem peixe, escuro, não. E aí você começa a oferecer serviços diferentes para atrair clientes diferentes e aí você consegue fidelizar. O que é fidelizar o cliente? Está sempre lá, né? Você compra sempre em uma farmácia ou você fica mudando? Ah, você muda? Sério? Diferente. Quem muda sempre? Depende, né? Se você não é uma farmácia ou você é bem recebido, aí sim. Quem quer em uma farmácia não sempre vai. Aliás, a gente sempre vai em uma. Você vai sempre em uma? Você também? Você também? Não, mas é. Eu também falo que eu não falo. Pode ser, a gente vai ver em uma aula que fala sobre evasão. Porque é que alguns clientes deixam de se tornar nossos clientes. Uma das justificativas é essa. Lucas, cara, não vou de ir lá por ir pelo verde. Você acha que eu vou vir aqui na droga raiva, cabelo? Chorada? Então, eu moro lá, Lucas. Eu venho, porque essa semana eu até pedi de não ter vindo. Isso é se domar. Essa semana vai me fazer com um pedido de ácido. No inalador, eu falo. Aí eu precisava de um inalador. Eu fui na farmácia do bairro. Eu fui muito mal. Muito mal, menina. Olha, quando eu falo que eu posso nessa moça que está fazendo o curso da frente da vida. Menina, a gente vai falar Eu fiquei na droga raiva, compreendo a droga raiva. Só vou dizer que meu marido te trouxe. que é do nosso aqui, tá? Eu não posso não. Do que? Da onde? Eu não gosto da carne da vida. Ui, ai, menina. Veja lá. Eu gosto dessa que tem aqui. Eu gosto dessa que tem aqui. qual que é isso aí? Não, o nosso o nosso porque a gente não pode falar na farmácia. O Lucas estava falando você é drogada na droga raiva. Não vai muito bem. Eu não estou fazendo nada. Até porque a gente é alguém que não tem uma experiência boa. Então fica aqui, eu faço aqui. Mas sim, a gente vai na droga raiva. eu moro no Ribeirão Verde. Você vem qual? E eu, quando eu preciso, eu faço discurso também para eu não dar o remédio que eu tenho que dar o remédio controlado para você. Claro, claro. E quando, eu não adoro. Quando eu não estava com o seu governo, eu comprado. Eu só comprado aqui. Mas essa aqui, a que a gente traz aqui? É, a que a gente traz. Só nessa. Olha só, e eu tive uma péssima experiência aí. assim como você tem na cara no olho, a gente só vai lá da cara no mundo. Olha que coisa louca. Ela teve uma experiência onde a minha família só vai lá. Experiência negativa. A minha família teve uma experiência muito positiva. Eu tinha uma experiência muito negativa lá. O que aconteceu? A gente chegou minha esposa publicitária, né? que é uma ceninha onde tem, é um... Tava lá, assim, lá na... um preço me descido pra 15 reais. Lá na prateleirinha tava nove. Quando a moça, a pessoa foi passar, deu 16. Aí a minha esposa falou, ô moça, olha, 16, mas lá na prateleira tá nove. Aí a moça assinava, olha só, peraí. eu não sou a responsável por recorrer o produto. Desse jeito, assim, a madra. Fala assim, eu não sou a responsável por recorrer o produto. Aí já chamou o cara, chegou o cara na nossa cilha, na nossa cilha, na nossa cilha. Aí a nossa pênis foi, cara, a gente, não volta. Outra, na munterna, lá do carré-fur, lá no rio-bão-choco. Ela tava a sério, e geralmente não dá a sério pra gente. O que vai ter a carta da minha casa? É o mundo e dá um choque. Mas não, uma experiência muito legal que a gente tem. Mas o problema é o lugar de ser o cilha. Isso, exato. Porque, vejam, no mesmo lugar você tem experiência positiva e negativa, e o contrário. Então, não é a farmácia, é organismo, né gente? Não é a qualidade do produto, mas é capital humano, pessoa. por isso que o sentido de qualidade da aula de louco que a gente vai ver é no alcuno de mim. Se eu atendo você bem, você tem uma outra cara da farmácia. E vejam que a gente sempre associa a nossa experiência ruim, não ao profissional necessariamente, mas sim geralmente à farmácia. Menina, não vai à farmácia naquela mão não. Não vai à farmácia do número verde. Lá o povo atende uma aula e aí o marmetinho boca a boca arrebenta a farmácia. Porque a gente sabe que o boca a boca é bocadente, é interno. Quem nunca foi comer no restaurante de pára? O aluno de sábado falou no tal de Rila do Tô Mesmo. Nunca fui, disse que é por aqui. Eu não falei. Já fiquei no meu. Será que foi? Eu nunca fui, mas é o que de vontade. Então assim, eu não conheço, mas me falaram uma coisa boa de vontade do poder do marketing. Só que o porto cedo é um ponto ruim. Olha lá na farmácia da Maria Lombardi e é só um pouco com a cara amarrada. Nossa. Dá vontade de se perguntar. Nossa. Nossa. Não dá um sorriso. Nada. E aí você vai falar. Não vai lá não. Vai qualquer outra maneira lá. Então a qualidade é fundamental pra você conseguir fidelizar o cliente. E aí mesmo que ele more, isso é muito comum com o cabeleireiro, né? Eu só corto o cabelo no meu interno. Quando eu mudei pra cá, eu ia lá e saio aqui da barra. Eu pagava um ônibus pra ir cortar o cabelo com o mesmo cara. Fidelização. Depois eu encontrei outro aqui, só vou nele. Fidelização. O cara sentiu o oposto da minha casa. Não tem problema. Meu amor. Porque sentiu qualidade. Diferencial no rendimento. O cara usa ter um jeito de conversar, o ambiente organizado, não tem aquela zona. Enfim, aí você começa a ter questões subjetivas, né? Então, é bem legal. Olha só. A vida aqui, Sejam sinceros, tá? Você seria seu próprio cliente? Quem seria? Agora você é mesmo. É, a gente tem que ser sincero. Você também seria, né? Você não seria? Depende, é um pouco de caro. Depende, eu acho assim, é que tem dia que a gente não está legal. E infelizmente, acontece muito. A gente, sem querer, a dor do cara é creme, eu falei que a nossa não me atendeu, então eu falei, eu não estava no bom dia. Obrigou, por exemplo. Eu falei que a minha filha estava hoje, estava no final, eu não bebei pela dor. Me virei, corria atrás de outro, mas, assim, ela lembra do problema de vida, que era um aparelho, não era, ela tem muito dinheiro. Claro. Ela, assim, ela me deixou chateadíssima. Imagina. Então, assim, então, assim, talvez ela não estava no bom dia. Então, assim, eu, eu não mal tinha, eu não e a gente tem essa variação também com eles, tá? Ou você acha que todo o cliente é um doce? Nada. Ah, não, né? Vamos ser sinceros. Não. Eu tenho diferentes todos os dias. Você até fala de diferentes mentes? Sério? Você pode dar um exemplo, assim, tipo de... Você fica até assim, ó, o dia o seguinte, vou lá se você com a gente de cada dia, Aham. É, se você não aqui tem um pão de queijo, Não, pode acontecer. se você não sabe, aqui tem um pão de queijo, né? Não, pode acontecer assim, né? Um dia, minha esposa, eles falam de sua carpeteria. Eu cheguei assim, eu estava no botão e o cara chegou, o cliente. Um, dois, três, e eu... Sabe que tem toque? Quatro, cinco, seis, onze, tá no botão? E eu fiquei assim, tá, o senhor doce, o observador, quarenta, cinquenta, sessenta, e ele foi, eu acho que ele falou, oitenta, aí a minha esposa, a minha sogra, um, logo em lá, falou aí, o que você está contando? Quantos segundos vocês vão demorar para me atender? Você acha? Precisa não, vamos ser sincera, se você vai procurar, você vai chegar na carnácia, não, falou, moço, olha, você tem uma fralda, você vai, então, eu preciso disso e disso e aquilo, você tem ele. Então, a gente tem também que entender que eles não são anjos, não são, assim como a gente também tem os maldias, eles também têm. Às vezes, a pessoa pegou para o filho, pegou para o marido, perdeu a mãe, perdeu o pai, o chefe chato no trabalho, trânsito, tomou fechada no trânsito, brigou, assim como a gente, briguei em casa, brigou, chega aqui, briguei na delegada, aí chega aqui, é um treino, você consegue, o aval morreu um dia, no mês de outubro na hora, ninguém ficou sabendo, o aval é muito próximo, treino, você consegue, mas, aqui é mais difícil, eles têm, a gente tem alguns exemplos, tem 12 tipos, eu acho, de criança, a gente vai fazer uma prática, eu vou ser o palhão deles, e vocês vão me atender. Eu estava em Águia, eu estava em Águia, que legal, eu estava botadora, a gente estava, o balcão, ele não é comente, e agora, eu não atendo de mim, vai, também, assim, bem rápido, só leva no balcão, coloca e volta, tem que ser aquele bonitinho, ah, mas você não tem isso, aí você vai, falar com os alunos, mas aqui, né, está assim, ah, acho que você estava aqui, para me mostrar, super delicado, estava, vários salgados, vários manjos, o que você me indica? assim, que tipo de comida você gosta comigo? Agora vai me interrogar? Não, eu te indico, eu sei que, a paz, eu tenho uma paz, aí a louca, eu tenho uma paz, essa é difícil, então, mas aí, a gente cai o dilema, aqui tem, ó, vou dar só um, ó, é, só uma pílula, aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui, olha lá, você pegou o cara desconfiado, então, aqui tem algumas características dele, eu vou ser esse cara, e aqui tem alguns exemplos de como você pode agir, então, qual que é a ideia, que você, eu vou mandar isso aqui no grupo lá, né, que você entenda que, no mínimo, tem mais, tá, no mínimo, esses 12, ó, o cara desconfiado, tem o curioso, como é que você chama? Como é que você chama? Eu sou do que? Como é que você chama? Como é que você é casada? Quanto tempo? Ah, eu tenho um momento, você é daqui mesmo? E a parede, mas quem tem a ver se vai casar ou não? Não, não tem dinheiro? Não, não tem dinheiro, você é daqui, não tem dinheiro, não, de crença, mas você é só casada ou não, é o cara do curioso, né? Tem um momento, aí, imagina na padaria ou no mercado, esse cara aí, bom, aí a gente vai ver um por um, como eu falei, eu vou ser eles, e aí alguém vai me atender, o tímido, o com bom senso, o mal educado, e o indeciso, a gente vai, eu vou ser esse cara também, esse é um pouco mais complicado, o informado, o cara que vai querer discutir, é o cara que acha que sabe, o cara que acha que sabe, que vai, vocês vão ver, tem o bem-humorado, o impaciente, o delicioso, que é o cara mudo, base, e fica olhando para a sua cara, e você falou, tudo bem aí, tudo bem, isso é uma coisa? Preciso, mas, o cara se desceu, né? E tem o barganhador, aí, você fala, é, cinco reais, você não faz três por quatro, eu não faço, olha, você gosta de coxinha, minha esposa vai de coxinha, se você quiser, eu te deixo os coxinha aí, você faz uma barata para mim e tal, nossa, mas é intensidade, você não pode reduzir, o cara fica pensando, vai ganhar a chave para caramba, você ali também, tá bom? E alguém vai me atender, mas a gente vai chegar lá, mas tudo isso, eu falo por quê? Porque eles também, tem, os seus malgias, as suas personalidades, talvez, não é porque o cara, naquele dia, estava com uma barata, ele é, ele não estava, ele é, ele não estava curioso, ele é curioso, não estava indeciso, vai ficar em cima do mundo, não, ele é, em cima do mundo, e aí, fica perguntando, tinha a sua opinião, o que que vai comer, o que que vai levar, o que vai beber, não, não, mas o curioso é que ele tem, que o mais suportável, o curso, tem curioso que é, não, tem curioso, tem curioso, não, tem curioso que é, é, tem curioso que é, bom, necessariamente, para que um atendimento, seja realizado em qualidade, o atendente de farmácia deve, no caso, solucionar, os problemas dos clientes, contemplando todas as suas necessidades. A gente já falou, né? Esse é o principal objetivo da sua alcançada, a satisfação. Para satisfazer, a receita é simples. Minimamente eu tenho que atender as necessidades. Seu nome é o mesmo, perdão? Dê. A Dê. A Dê, com os D. Ah, lembrei de você. A Dê, a Dê. A Dê chega, pega um bombinho. Olha, senhora Dê, se a gente não tem bombinha, de onde se a senhora não tivesse, pode ter uma crise. Olha, a gente não tem, mas eu posso solicitar para o meu fornecedor e a senhora pode passar aqui amanhã que chega, para o meu caralho para a senhora, de acordo com o nosso prazo. Veja, eu solucionei na hora o problema dela. Não, porque eu não tinha bombinha para entregar, mas a satisfação dela vai ficar, tende a ficar alta. caramba, ele não tinha. É que ele teve que vir para trás, a meta achar que ele autorizou, ele fazia o pedido. Então, amanhã eu posso passar. Então, veja, atender as necessidades leva à satisfação do cliente, gerando o cliente arco. Não é que o cara aqui é fora da curva. Mas, geralmente, satisfazer o cliente, entender que você estava preocupada. Preocupada com ele, tem que pedir tudo para poder ajudar, para poder atender ele. E você pede tudo quando fala em relação ao seu temperamento, a sua forma de atender ele, por exemplo. Resultados gerados, no caso, se você alcança a satisfação do cliente, boa imagem do cliente, em relação ao primeiro nível, à farmácia. Porque um bom, bom, bom atendimento reflete sobre a farmácia, a equipe, né? E quem fala assim, ah, a doutora Helena, no hospital X, lá do HC, fez uma cirurgia errada. Não, o HC permitiu que uma médica fizesse uma cirurgia errada. O HC errou, também. Porque a gente associa, e é assim, é para nós que sempre, é errado, é, mas é o que acontece. Associa a pessoa juíza, a instituição, a hospital, a nossa, a barriga, a missão da luta, a igreja, por exemplo. Exemplos. Exemplos que eu vou fazer muito tempo, você também, a cliente, para atender bem o cliente. Olha aí, o primeiro passo. Quando chegar, reparem se a bolsa dela é da praia, se o relógio dele é da Rolex, tá? Ah, ou você acha que o cliente não percebe que o relógio fica encarado? Percebe. Percebe. Inclusive, às vezes, você está reparando uma coisa nada a ver, só que você fica secando, e aí o cliente não sente bem. Você pode ter que ser secada? Eu não posso, né? É chato. Você fica... Não, cara, não. Não, eu vou chato. Estranho. Estranho. Por isso, olha nos olhos. Para passar segurança, para que o cliente entenda que você, está ali para ajudá-lo, para ajudá-la, porque a sua preocupação realmente está se desfazendo, né? Está se desfazendo. Então, o primeiro passo, oi, oi, oi. Dois. Se ele for bonzinho com você, só liga. Se ele não for, manda cantar coquinho, né? Não é isso que está escrito aqui, né? Ó, ele sempre deve sorrir para o cliente. Isso é fundamental, né, gente? Então, o sorriso acaba sendo uma ferramenta. Assim como misturir a ferramenta do cirurgião, martelo do marceneiro, né? A planeta, sei lá, o escritor, nós também podemos utilizar essa ferramenta, ele sempre está certo. Às vezes, você não espera em uma brincadeira, em um bom dia diferente, você não espera. Você, cliente, quando uma pessoa faz, o seu dia muda, você está alegre, não é? Três. Saudar o cliente. Isso aqui é raro. Parabéns, é difícil você ter alguém que salva. Ó, bom dia. Boa tarde, dona Denise, tudo bem? Boa noite. Como é que a senhora passou? Como é que eu não guardo o sei? Que poça... Não. É difícil. A salvação mostra o quê? O que é que você sente quando alguém te salva? Quando alguém cumprimenta você, né? Quando alguém saúda você, quando alguém cumprimenta. Você sente bem-vindo ou não? Sim, né? É importante que o cliente se sente bem-vindo na farmácia? Claro. Quem já foi numa loja comprar roupa e você não se sente bem-vindo? Ou porque não cumprimentam, ou porque o cara fica lá no corredor olhando a gente, você vai roubar? Quem nunca passou por ele? Vai, você só sai daqui no centro. Você não passou. Se você quiser passar, vai aqui na loja. Tá chinesada aqui. Tá chinesada aqui. Tá chinesada aqui. Professor, professor, o seu rato fala mal no chine. Brincadeira. O meu artista não é chine. Eu não sei o que é melhor, velho. Eu não sei o que é melhor, velho. Eu não sei o que é melhor. Eu achei um monte, só que ninguém quis me achar, né? Mas assim, aí eu sei o que é pior. O cara que fica em cima, ou o cara que deixa... Ah, nossa, eu vou tomar esse pó. Pois é, mandamos um pouco. Bom, tipo de vendedor, pois é, mas assim, é importante saudar, gente, com certeza. O atendente deve iniciar o atendimento, olha só, após a saudação, bom dia, boa tarde, que eu posso ajudar, seu nome, meu nome, blá, 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 blá. Olha, não precisava dar isso aqui, tá? Não precisava. Mas por que tá? Porque nós, cada vez mais, temos uma tendência a não ouvir. Pode reparar. É difícil, inclusive em casa. Você tem alguém que já não gosta de falar na hora da briga, né, Zé? Não quer falar, na hora que o outro vai falar, aí você desenha, cachorro, catarola, blá, blá, blá. Porque ninguém quer ouvir. Mas no atendimento de qualidade, necessariamente eu preciso ouvir a menor voz. Faz parte do jogo. Você pergunta, pausa, escuta, bom? E, obviamente, né, gente, aí depois que você escutou, você vai entender o que a pessoa precisa. E aí você vai avaliar e agir, né? Eu quero uma parte do tamanho N da turma da Mônica. Paco de fralda, tamanho M, turma da Mônica. É fácil. Terminou aqui. A pessoa vai comprar, né? E aí você, se essa pessoa voltar, o processo é o mesmo. Tá? Isso aqui deve acontecer com ciclos. Sempre acontece assim. Esses passos. O atendente deve procurar a revência da mão no atendimento, sempre respeitando a ordem. Ainda deve compreender a necessidade do cliente e fazer o possível para conseguir subi-la. Por que fazer o possível? Porque, de sempre, eu consigo. Valeu, exemplo, para vocês que eu não tenho a mercadoria na farmácia. Mas se eu falo, tudo bem, isso é o que eu peço, posso pedir, posso subir o prazo para ver como tempo demora para chegar. Você vai negociando, conversando, humanizando o atendimento. É sucesso. Não necessariamente as necessidades são a compra. Por que não? Aí, tá aí, né? Tá, a resposta tá aí. Às vezes, é uma dúvida. Nem sempre o cliente vai à farmácia para comprar. Às vezes, ele quer perguntar. Olha, você vende um anticoncepcional X vendo? Você não precisa, não. É que eu mudei para cá recentemente. E aí, quando acabar, a gente vai vir aqui para cá. Uma dúvida. E essa dúvida também faz parte do atendimento, tá? Porque se você fosse um anticoncepcional, vai perguntar. Seja é risco da grosseira, ou grosseiro, seja, já é. Vai procurar outra farmácia. Porque a experiência não foi boa. As pessoas procuram por experiência. Quem conhece a frase do George? As pessoas não sabem o que é a ideia para você. Constrarem elas. Quem vocês acham, realmente, que a humanidade sabia que queria um iPhone? Quando o Jobs inventou o iPhone? Não. Porque era sempre um tijolão. Um tijolão que tinha teclas. Aí, o cara vai e apresenta um celular que tem um botão só. Caso iPhone, né? A humanidade não sabia que queria aquilo. Quando mostrou, passou a desejar. Aqui, a mesma coisa. Você, quando for atender alguém, entenda que ali você tem uma oportunidade de ganhar aquela pessoa, cativá-la, para idealizar. E ela vai voltar ali mais vezes. Isso é bom para você, bom para a farmácia, né? O atendente, quando vai tudo bem na vida dele, ele tem que estar exposto. Mas, se brigar com o namorado, aí não, ele não precisa estar exposto. Não. Claramente, nós precisamos sempre estar dispostos para atender com simpatia. Faz parte, gente. Entendam? Quando você for sair do trabalho, deixa os problemas em casa. Ou, sai do trabalho e... Então, você acha que foi o problema de trabalhar na casa, na esposa? Acho que não, né? Então, você acha que foi o problema de trabalhar na casa, na esposa? Meninos! Vamos lá. Só tarefas novas. O que a gente faz com a entrada nova? Prova ou não, né? Brincadeira. Tudo bem, hein? Só as nossas novas coletas. Deus amare. Sejam bem-vindos. Bom, sou o professor Lucas e vocês vão perceber, eu faço algumas perguntas para a gente sempre discutir, tá bom? A aula vai ficar mais legal. A gente está falando hoje sobre atendimento. Vamos lá. Eu estava falando aqui para o pessoal que sempre a gente deve atender com simpatia. E, principalmente, quando você sai de casa, deixa os problemas como você falou em casa. Imagina, como eu falei da minha avó, né? Então, a avó morreu, eu cheguei aqui na aula. Por mais triste e arrasado que eu estava, isso é que foi real. Casei no sábado, dia 19 de setembro. Minha avó estava no casamento. Feliz, alegre. Sou muito comendo, né? Viajou, ela não gostava de viajar, viajou. Aí, casei no sábado. Na terça de manhã, ela morreu, estava inesperada. Se eu fosse, se eu não tivesse, né? Nossa, foi uma prática, né? Mas, se eu não conseguisse se separar, provavelmente os alunos seriam perseguidos. Mas, eu preciso ser profissional. Não que a gente vai acertar sempre, né? Você vai perder o marido, o filho não vai chorar, não é isso? Mas, a gente precisa entender que as pessoas, infiramente falando, a gente tem que entender que o trabalho e a nossa vida pessoal, são dois caminhos diferentes. Não misturar, eu também não posso parar, eu não tenho problema. Trabalho para casa, né? Achei no casamento, né? Essa é uma mesa, tá bom? Segundo, para que o atendimento esteja de acordo com as necessidades do cliente, e para aquele que se satisfeito com a apreensão do serviço, é necessário a prática ou a aplicação de alguns quíferos. O que vocês acham que é importante? Cláudia dos amargos. O que é importante para alguém que se satisfeito com a farmácia? Aham, tá bom. Aí, perfeito. Você falou, a gente vai conversar com isso. Ao cumprimentar o cliente, ou saudar, como a gente chamou naquele slide, seja educada e utilize um clube de voz a cada hora. Bom, veja se tem diferença. Eu vou atender você. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Percebe? O que é que eu mudei? A mesma frase. Mas, passa as sensações diferentes? Passa. O outro parece que eu sou louco. No outro parece que eu estou morto, obrigado a trabalhar, sou um escravo. E no outro parece que eu estou ali de corpo e alma para poder satisfazer a sua necessidade. Toma. Bom? Mesma frase. Experiências diferentes para o cliente, e a gente mente de experiência também. Tá bom? Ah, olha só, olha essa perguntinha. O ovo vem de sabão em pó. A marca o ovo. O que é que o ovo vem aqui? Fiz inicialmente, né? Sabão em pó. As propagandas da ovo. Tem a ver com sabão em pó? Diretamente? Deixa o seu filho sujar. Da limpeza a gente cuida. Olha só. Olha só. O que esses caras estão vendendo de experiência? O seu filho pode brincar. Para ele é importante. Deixa o menino brincar. Se sujar. Porque a gente vai cuidar da sujeira. Aqui a mesma coisa. Se eu tenho uma boa experiência para o cliente, automaticamente ele vai querer... Cadê o Zanmar falou? Vai querer voltar. Vai querer voltar na janta. Vai querer porque foi bem atendido. Às vezes eu tenho o mesmo andador na Raya, na São Paulo e no Aniceio. O mesmo andador. Mas o que me faz em uma e na outra? A experiência. O produto é o mesmo. A qualidade do produto é a mesma. É a mesma indústria. Mas a experiência que eu tive me mudou, me marcou de alguma forma. Positivo ou negativamente. Positivo ou negativamente. Positivo ou clareza. Quando o senhor não vai precisar? Não está claro. Sabe? Isso, às vezes você pega com uma pessoa que é paciente. O cliente que é paciente. O cliente que talvez você está nervosa. Nervoso que é o primeiro dia. A experiência. Mas tem gente que não. Então, vocês devem treinar. Como é que a gente treina? Não tentando treinar mais. Talvez vai para a outra. Mas como é que você treina? Fala em público. Ou conversa com outra pessoa. De várias formas. Quem já usou alguma forma? Eu já usei. Eu uso até hoje, na verdade. Espelho. Uma hora. O que eu faço no espelho? Posso ir falando. Posso ir me gravar. Quem já vai falar de power posing? Quem já vai falar? Fiquem de pé. Vamos produzir aqui no bobeiro. Fiquem de pé, por favor. Power posing é você. Fazer uma pose de poder. Aqui a gente não tem o espelho. Mas. Chega na sua casa. Só não faz parte do outro. Vai achar que você é louco. É o que? Faz parte também. Power posing é você. Fazer alguma pose de poder. E aí tem pessoas. Deixa eu colocar aqui. Que fazem a pose. Vamos lá. Espera que eu vou mostrar. Vai. Depende, né? Mulher maravilha. Pode ser a mulher maravilha. Tem um aqui. Eu vou fazer a que eu faço. Aqui. Pode ser essa senhora. É tipo isso que eu faço. Já fiz muito isso aqui. Tem gente que faz. Assim. E aí você tem um espelho. E você. Fica fazendo. Tem gente que faz assim. Tipo super homem. E você fica. Olhando pra você. É por isso que tem um espelho. Né? Mas é só pra você sentir o poder. Se quiser. Agora pode deixar. Mas ó. Você. Fica firme. Como se você fosse de fato super homem. Isso pro seu cérebro. Passa um recado. Por quê? Você tem poder suficiente. Pra encarar essa dificuldade. Então. Antes de uma apresentação. Antes de. Ai. Quando eu tô com o serviço. Eu tiro. Eu tô com o carro. Eu vou escondido de palha da cama. Você tem a atenção. Eu. E a visita em casa. Pala da cama. Passa aí. Quando eu tô com a visita. Vem embora. Mas ó. Tem que ficar fora. Faz assim. Faz assim comigo. Imagina que você é a. Aqui. A Diana. Mulher maravilha. Né? Pra alguns. Você é a Diana. Aí. A Diana. Poderosa. Essa pode fazer do jeito que você quiser. Não precisa. Olha só. Queixo pra cima. Se vier. Não vai passar de mim. Poder. Power pose. Aí você faz isso por um tempo. Obrigado. Pode encendar. Essa é uma porta. Power pose. Outra. O aluno falou. Ah. Vou colocar mais de despejo. Funciona. Funciona. Mas funciona mais se você conseguir gravar. Preste atenção no jeito que você fala. Fala mais pausadamente. Ou fala mais rápido. Sei lá. Tente encaixar de uma forma que as pessoas entendam. É importante oscilar o tom de voz ao longo da fala? Ou não? O que é que vocês acham? Faz sentido oscilar ou não? Cadê você? Quando você quer dar o foco, não é o outro. Você faz. Presta atenção. Presta atenção. Você consegue dar foco. E aí as pessoas vão. Dá uma... Porque se você vai achar, pronto. O mundo está falando. Eles vão prestar mais atenção. Então tem técnico. Sim. Faz sentido. Então treinem. Comunique-se com clareza. Né? Então vou utilizar apenas técnicos. Eu... Olha. Dona... Fábia. Estou aqui. Atendendo. O princípio ativo deste medicamento. Cadê a dor do papo? A consciência ética. Que vai atuar o seu hipertensor arterial. Linguagem técnica. Não precisa. Seja um simples. O simples vale mais do que o complexo muitas vezes. Então eu não posso dificultar a minha fala para querer mostrar que eu sei alguma coisa. Porque comunicação não é o quanto eu sei. É o quanto o outro entendido que eu faço. Comunicar bem não é falar bonito, conjugar certinho. Não é isso. É também, é lógico. Mas o foco principal é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão então me comunicando bem ou não? Tá bom? Então não usem, tá? Evidem. Termos desnecessários. Fale sempre com linguagem objetiva. Você não vai te fazer uma anotação. Não é uma entrevista, né? Sejam agradáveis e gentis. Os clientes que vão frequentemente na farmácia. Se der. Se for possível. Cumprimentem sempre pelo mundo. Eles gostam disso. A gente gosta, né? Hoje, estava procurando uma casa para mudar. Aí, vou dar uma mensagem para a moça lá, para a imobiliária. Ela me chamou pelo nome. Mas, até, se acontecer, eu falo, caramba, ela me chamou. Tá lógico, ela escreveu e mandou no contato, né? Mas, para mim, foi uma experiência legal. Por quê? Eu falei com ela pela segunda vez e ela já me chamou pelo nome. Eu gostei. Ela estava completamente diferenciada. Bom dia, bom dia, moço. Bom dia, moça. Não, não. Ela me chamou pelo nome. Eu gostei. Então, deve ter visto a posição que ela está lá. Bom? É muito bom, né? Em situações que o cliente não pode ser atendido no momento, deve-se cumprimentá-lo e pedir que ela guarde no momento para ser atendido. Quem já pegou uma fila, um dia, não é? Uma farmácia, uma fila gigantesca. Você fica assim, você fala, moça. Almoça. Está contando a vida para o atendente. A atendente não guarda ela, assim, guarda e graça, não é? Então, encerra o atendimento. Eu estou aqui atrás, com meu filho no polo. Há 20 minutos, o menino pesa 15 quilos. E a bendita da moça não vai, e a gente não encerra o atendimento. Ela poderia, para me dar uma experiência bacana, Senhor, o senhor já vai ser atendido, tá? Só terminar o atendimento com ela. Assim que possível, o senhor vai ser atendido. O outro atendente está chegando. Você notifica para que o cliente que está na fila entenda, está chegando a minha vez. Estão me observando, percebendo que estou aqui. e deram uma atenção, uma atenção com a raiva que você está na tua família, de fato. É importante. Olha aqui. Só pode dar a atenção, por favor. Aguarde um momentinho, por favor. Olha, obrigado. Pode sempre falar das mágicas, das expressões mágicas, que estão raras hoje em dia, né? Com certeza. Bom, agora, olha que legal. A gente falou algumas coisas do que fazer, né? Mas, se você fizer algo que você não deve fazer, você vai gerar sentimentos negativos. O que é que a gente não deve fazer? O que vocês acham? Então, o que vocês acharam da aula hoje? Faz sentido? Demonstrar a equitação. E cansaço? Vou dar uma aula para vocês, tá? Então, vem cedo. Pode aposentar. Olha, está aí. Então, o que vocês acharam da aula hoje? E aí, você fala, cara, esse cara está dormindo. Está cansada. Aí, você dorme, né? Às vezes, eu gritando para o louco, a gente está cansada. Mas, se eu ficar assim, nessa barba, soa, vai dormir. É, lógico. Você fala, cara, eu vou dormir. Vou dar, né? Não é? É, mas, por exemplo, cinema. É importante, porque se eu estou cansado, cara, eu estou cansada aqui. No louco, ela não, mas vai ver, né? Aqui, aqui perto. Por aqui, nessa região. Vai, acaba, abaixo. Tem uma loja aqui pertinho, do ladinho aqui, pertinho. E toda a atenção, eu compreendi também, se eu estou na loja, a mesma almoça para dentro, para dentro, a mesma barada. Essa barada de roupa. Gente, eu não fico louco nela. Primeiro dia, eu vi, ela estava lá, acima, bem literalmente. Nossa, será que ela está, tadinha, será que ela está, sei lá, doente, está preocupada, não sei o quê? Nossa, você tem uma bexiga de letra? Que era para a formatura. Tem. E onde você está? Está ali, está ali. Está ali onde, moça? É que eu não conheço a loja. Está ali, você abre ali. E aí, começou a falar. Apareceu um labirinto. Falei, nossa, o que ela falou? Não pedia nada. Aí, entrei, fui na outra. Falei com a moça, a moça pegou em casa, com as coisas na minha mão, me levou lá e tal. Aí, eu falei, ah, coitada, né? Voltei, daí, na outra semana, a mesma moça, a entrada na loja, na área. Aí, eu falei, ah, talvez é só, é coincidência. Para tirar tudo, eu perguntei. Ela me atendeu com medo, não sabe. Não sei a vida dela. Não sei. Mas, isso, compromete a nossa experiência. É o mesmo. Então, eu já sei. Toda vez que eu vou lá, ela vai estar dormindo. Vou ter que levar um almozinho, né? Estou acordado. Bom, ansiedade também, né? Tá. Não permita que problemas na farmácia ou trânsito ativado, em si, em si, na sua atuação. Do jeito que você atende, do jeito que você lida, né? O cliente não tem culpa. E, é isso. Assim como o seu marido, também não tem culpa de você ter tido contato com um papo desse aí, né? Por exemplo. Tá? Cuidado com termos que possam passar a impressão de intimidade. Ah! Oi, amor. Tudo bem? Olá, oi. Ô, meu amor. O Marajá. Que fidel, hein, velho? A parte do meio dia, você aqui de shortinho, você é do Marajá, você é Marajá, hein? Tá, filho. E aí? Ô, meu querido, minha querida. Isso aqui pode dar um abraço, Então, façam isso. Precisamos ser técnicos, profissionais. Olá, seu nome, por favor. Você vai chamar a pessoa? Eu vou, né, cara? Esqueci de chamar o nome. Senhor, senhora, você, qualquer outra coisa, pelo menos, minha gata, linda, flor do meu dia, nossa, você estava vindo, o dia mudou. Imagina? Aí o marido dela, ou ele, sei lá, tá esperto, escuta. Aí seu dia vai mudar mesmo. Se você não entende, vai ficar marcante. Bom, nunca deve agir, né, com insegurança e situações que não soubeu chamar. Não sei, Lucas, o cara que fez uma pergunta, não sei dizer, não sei responder. Você deve ter uma pergunta, não sei, você acha que vocês vão saber responder todas as dúvidas sempre? Não, não. Assim, como eu não sei, o idioma me perguntou, você, Lucas? Eu não sei, eu não sou, não sei, mas olha só, Lucas, por que é que a gente fica do nada? Ela fala de uma outra coisa aleatória. Esse aluno, ele sempre pergunta coisa aleatória, ele não tem nada legal. Professor, por que a gente, por que a gente fica com a mão enrugada quando a gente está em contato com a água? E ficar no lugar de perdoa. o cara que eu já sabe um pouco, mas o cara que eu não posso falar para ele, vai na cabeça, que ele é íntimo. Aí, olha, eu sei, mas eu posso te responder na próxima aula. Pode. Fui lá, pesquisei, aí eu tenho resposta. Então, aqui, talvez você também seja interrogada, interrogada, você não vai saber responder. O que você faz diante disso? Não sei responder. A Deise me perguntou o negócio, traveiro. O que eu faço? Eu, atendente. O que vocês acham? Tenho no mínimo duas saídas. Três, na verdade. O que eu posso fazer? No mínimo, três. Um, perguntar para o meu colega, né? Ô, Deise, a senhora, a minha lenda perguntou, vou sobre responder. Aí, a Deise é mais velha de casa. Entende mais. Pergunto para o meu colega do calcão. A Deise, não sou. Quando o meu chefe, o Arodo, farmacêutico, Arodo, tem uma senhora lá perguntando um negócio que eu não sei responder, cara, você pode ir lá se parece a dúvida dela? Aí, o Arodo, que é farmacêutico, teoricamente, entende muito mais do que a gente nessa área, o cara vai lá e explica. Ou, não tem companheiro, deu azar de ser no horário do almoço. Não tem companheira no balcão. meu supervisor não se encontra, o que eu posso fazer? Qualquer um. Não vale, o Dr. Google, tá? Está falando no Google, professor, eu não faço isso. Olha, posso, deixa seu contato, eu posso verificar e te respondo depois, eu não tenho contato com você. Assim que o meu chefe chegar, sei lá, vejam, eu mostrei para a pessoa que é importante orientar e que eu não fiz com a sua minha sua classificação errada. Olha, o meu professor tem, na verdade, tem cinco tipos de diabetes. Eu estou muito louco, eu estou com três. Dores, especificamente, e um terceiro que é gestacional. Mas, ela falou cinco, eu falei, ah, entendi, ela tem perguntado isso, e aí, entendi mesmo. Só que, esses cinco tipos não são consensos. Não é todo médico que, o professor da saúde, considera cinco. por isso que a gente não fala que são só dois tipos e três, talvez, que é gestacional. E aí, ela ficou muito feliz se eu falava. Depois, eu não consigo responder. Você foi em casa, me desvisei, respondi, sabe, satisfeita. Então, você não precisa saber tudo. Deve procurar saber, é o máximo que você conseguir. Mas, vezes ou outra, vai ralar você, então, tudo bem. Faz parte do jogo. Mas, você não pode ficar passível. Não, eu não sei agora, mas, eu vou colocar a informação e passo para você. Mais um, para a gente fechar. Nunca deverá prometer, olha aqui, algo que não consegue cumprir. Prazos e mercadorias. Quanto tempo demora para chegar a esse aparelho? A bombilha? Não, hoje a tarde está aqui. Aí, você sabe que, no meu sistema, o seu fornecedor só consegue entregar em uma semana. Mas, eu, Lucas, quero garantir a venda. Comenta a falha de, perdão, de promover. a tarde, a minha cliente vai voltar, a minha vai voltar. Quando ela chegar, eu não tenho a bombinha, porque é uma semana. O que vai acontecer com a Fábio? O que vocês acham? Ela voltou, porque eu dei a minha palavra e ia ter a minha bombinha. E aí? Experiência péssima. Vou passar por um tiroso, a farmácia, vou passar por um charatão, o charatão tem que gravar. Então, não. Sempre devemos cumprir prazos, né, gente? Então, não prometa. Olha, o fornecedor, eu tinha uma semana. Aqui uma semana, a gente pode ver que está aqui. Não quero inovar, tá bom? Bom, é isso. Semana que vem, a gente continua daqui e vai fazer os testes aqui, né? Já vou dar uma dica. Eu vou colocar isso aqui no grupo. Estudem, tá? Semana que vem, a gente vai fazer o sorteio. Então, sei lá, o alô pode cair no silencioso. Eu vou ser o cliente, né? E você vai sentar aqui e vai me atender. Vou estar em casa, vou faltar. De casa também vai ter sorteio. Então, você vai participar. Todo mundo colocou no grupo, alguém não colocou, a não ser as meninas novas. Não, todo mundo colocou. quem não colocou, coloque, por favor. Caiu longe da presença para você. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. E aí, tudo bem? Claro, claro. Você pode anotar o alô, por favor? Esse aí, o alô, eu te mando um link do grupo. 16, 9, 9, 3, 2, 7, 9, 2, 9, 3, 9, 9, 3, 2, 7, 4, 7, 3, 9. Isso, 9, 3, 2, isso. aí eu te mando agora já o link do grupo. Tá vendo? Peraí que eu já te mando. Pode, pode mandar um oi. Eu já te mando o link, você clica e já participa da aula. Que nome diferente o seu? É Deus amargo. Que legal, diferente. Você manda um oi? Quer ver? Não, por exemplo. Não, que estranho. O que é o número seu? 9, 3, 2, 7, 4, 7, 3, 9. É para mandar. 9, 3, 9, 9, pode mandar um oi. 9, 3, 2, 7, 4, 7, 4, 7, 3, 9. Cheguei. Isso, isso. Só manda um, eu já te mando o link para a gente chegar. Obrigada. Imagina, você mandou já? Isso. Aqui, aí eu preciso. Obrigada. Obrigada. Você até semana que vem. Obrigada. Eu só vou deixar o mercado. Ah, é? Então vamos lá, deixa eu... Oi. Espera aí. Deixa eu acionar. Olha lá. Deixa eu acionar vocês, então. Já. Vamos lá. Vamos lá. 9, olha. 9 e 8, não saboroso. Hum. 24. 24.